Bem-vindos ao nosso curso de gravura EAD. No dia de hoje, iniciaremos um novo bloco temático, no caso, a gravura em relevo. Então, queria explicar para vocês que a gravura em relevo geralmente é relacionada com a xilogravura. Quando falo em xilogravura, estou falando de uma gravura que foi entalhada diretamente sobre um pedaço de madeira, geralmente uma prancha de madeira, um bloco de madeira. No caso aqui, um MDF. Agora, é bom pontuar que a xilogravura é apenas uma das formas nas quais se faz gravura em relevo. Existem inúmeras formas de se fazer gravura em relevo. Então, visando ao aproveitamento máximo do tempo horário, da carga horária do curso, da realidade de cada um dos povos, nós fizemos maior ênfase no fato de privilegiar determinado tipo de suporte para gravura em relevo. Mas, antes de começar a aprofundar quais seriam essas formas de se fazer gravura em relevo, eu gostaria de mostrar e conversar um pouco sobre o universo da gravura em relevo. Então, a gravura em relevo, como eu tinha dito anteriormente, tradicionalmente pode ser associada à madeira. no caso, a xilogravura. Agora, vejam bem, isto seria um pedaço de MDF, isto aqui é bem mais fino, é um pedaço de Eucatex, e isto aqui é um pedaço de compensado. Então, na realidade, madeiras há muitas, ou houve muitas, deixem colocar o pingo aí. Por quê? Porque na nossa civilização contemporânea, o desmatamento avançou tanto que, hoje em dia, temos disponíveis, basicamente, madeiras que são não-madeiras, ou seja, tipo MDF, que é apenas pó prensado, com cola ou sem cola, ou, no caso do compensado, lâminas muito finas coladas de forma contraposta para dar estabilidade ao material. Então, visando que vocês não fiquem constrangidos de utilizar a madeira, a gente sempre sugere que destes três modelos, destes três tipos de madeira, ou seja, compensado, Eucatex, MDF, que vocês, se quiserem fazer mesmo com MDF, aí teriam que fazer com aquele que seria de uma cor um pouquinho mais marrom escura, porque ele é um pouquinho melhor para se entalhar e não esfarela. Agora, depois a gente vai fazer outras colocações sobre madeiras. Agora, uma gravura relevo pode ser feita também sobre linóleo, ou, no caso, um substituto do linóleo que seria o piso. Isto aqui é o piso que se utiliza corriqueiramente em hospitais, em escolas, até em ônibus, e que a cada certo tempo, no caso de hospitais e de locais públicos, ele é trocado, porque desgasta com o tempo e não presta mais para aquela utilidade primária. Mas, para a gente, é ótimo. Por quê? Porque o linóleo, o verdadeiro linóleo, ele costuma ser caro e, no caso, o piso é muito mais barato, muito mais fácil de ser achado. Por exemplo, aqui eu tenho um piso e aqui tenho um outro tipo de piso. Vejam, um é verde, mais duro, o outro é marronzinho, mais macio, inclusive ele é mais flexível. E, com isto, a gente pode também trabalhar a gravura relevo. Agora, qual seria a dica que teríamos a dar com relação à utilização de linóleo ou de piso, como matriz para gravura relevo? Sempre tem que ser colados, ou sobre um pedaço de Eucatex, ou sobre um pedaço de papel Paraná, ou de papel capa, para que tenha mais consistência. Caso contrário, como ele, na realidade, chega à metade da altura, da espessura desta matriz, se eu aprofundar muito o corte, ele fica fragilizado e quebra na minha mão. Então, para evitar isso, a gente sempre cola, antes de começar a gravar, sobre um outro suporte que vai conferir uma rigidez ao próprio tempo, uma durabilidade, a matriz. Agora, uma matriz em relevo pode ser também apenas um clichê. Não sei se nas gráficas que ainda existem nos polos onde vocês moram, existe a possibilidade de encontrar gráficas que trabalhem com clicheria. Ou seja, o clichê não é mais do que um pedaço de zinco, no qual se coloca uma imagem trabalhada por intermédio do Photoshop ou por intermédio de um programa de líneas tipo CorelDRAW, e, por fotografia, se passa a imagem e é mordida em ácidos, e depois ela é pregada, vejam aqui, tem quatro preguinhos, e colada sobre um pedaço de compensado para dar rigidez, sustentação e para poder utilizar na imprenta. Na imprenta, a altura que a gente usa é esta aqui, que está estandarizada desde, acho que do século XVIII, que é dois vírgula... não chega uma polegada, é dois vírgula quatro, alguma coisa. Agora não estou lembrando, é dois vírgula nos trocados, mas depois a gente acerta. Mas o barato disto é que eu posso entintar, colocar e imprimir se tudo for da mesma altura. Ou eu posso apenas entintar e utilizar como se fosse um carimbo e imprimir. falando em carimbo, eu posso fazer gravura em relevo utilizando borracha, ou borracha de apagar, ou inclusive tem aquelas lojas que fazem o nome das pessoas para carimbar nos documentos e tal, que a gente pode dar um desenho, eles fazem esta mesma coisa, só que ao invés de fazer sobre zinco, fazem sobre alguma superfície de fotopolímero e depois a gente utiliza para carimbar também. Agora, a coisa de carimbar pode ser de múltiplas formas. Por exemplo, isto aqui é uma matriz feita por um estudante da UFIS, na qual ele utilizou um pedaço de borracha, colocou em um pedaço de tábua, criou um peço de marmo e ele trabalha, ou seja, essa gravura dele sem tinta aqui, eu apenas fico batendo sobre a folha para conseguir impressão, ou seja, um tipo de carimbo. Dependendo do grau de criatividade de vocês, vocês podem até pensar, por exemplo, numa gravura que não seja plana. Aqui apenas um outro estudante utilizou um cabo de vasoura, entalhou o cabo de vasoura e criou um sistema no qual ele coloca o papel na mesa de impressão, ele vai entintando por cima com um tamponzinho e ele vai rolando, vai rolando, vai rolando e alguém vai ajudando em tentar e ele consegue fazer uma gravura infinita, ou seja, até que o papel acabar. Isto estou para mostrar que uma gravura pode ser em relevo plana, que é o que a tradição geralmente mostra para a gente, ou pode ser uma gravura feita para carimbar, que nem estas duas, ou pode ser uma gravura que tem uma forma redonda. Eu poderia fazer também ainda matrizes em relevo com objetos encontrados, isto aqui são peças do motor elétrico. Mas como tem a mesma espessura, eu poderia dispô-las sobre um plano, entintar cada uma por separado e na hora de imprimir eu consigo impressão com uma forma muito bem delimitada do objeto metálico, porque todas têm a mesma altura, eu posso usar isto ou inclusive posso colar em outra superfície e fazer isto mesmo. Aqui eu tenho uma gravura um pouco mais trabalhosa, no sentido de que isto foi gravado em um bloco de ardósia, por um estudante que queria trabalhar sobre pedra. É um trabalho difícil, você tem que gostar da escultura para tentar entalhar isto aqui, mas funciona, é possível, é viável. Agora, falando em pedras, e aqui vou ter que fazer um alto para pegar o exemplo, a gente utiliza aqui na UFES a pedra sabão. A pedra sabão, que seria no caso este um pedaço de pedra sabão que nós usamos com as turmas. É uma pedra muito fácil de ser entalhada, facílima e tão fácil que a gente consegue fazer uma incisão utilizando apenas a unha do polegar, ou seja, forçando e ela grava. Então a ideia seria utilizar este recurso quando existente ou reciclar quando encontrem este tipo de material para fazer as impressões. Por exemplo, aqui é uma pedra que está sendo entalhada neste momento, mas do verso tem uma gravura que já foi feita, inclusive foi impressa. Você pode ver que aqui a cor é da cor da tinta, que não foi limpa, ou seja, foi deixada para que impermeabilizasse a pedra, para que não sugasse tanta tinta. Então, por que a gente tem insistido nos últimos anos no nosso departamento na utilização de pedra sabão? Bom, porque existem já cidas de pedra sabão tanto no Espírito Santo quanto em Minas, porque a pedra sabão é reutilizável, ou seja, terminei de fazer a gravura, terminei de editar as cópias idênticas desta imagem aqui, eu pego um pedaço de lixa, esfrego por cima e eu apago a imagem e posso gravar de novo. Ou seja, mantenho o formato, mas eu posso gravar de novo. Se por acaso não tiver lixa por perto, basta ir na rua, pegar a pedra com a mão e esfregar no asfalto. O asfalto funciona como uma lixa, inclusive lixa mais rápido que o próprio material de lixa, e então a gente aplana a pedra e retrabalha, então se daria para ser uma matriz reutilizável. Aqui temos um exemplo de uma pedra, de um estudante que está em andamento. Vejam bem que a pedra, como é muito frágil, a gente sempre tem que embrulhá-la com jornal, ou com jornal ou com outro tipo de proteção. Neste caso, a proteção que fizemos foi de uma caixinha que veio à medida para guardar a pedra sabão. Por exemplo, aqui é uma pedra sabão pronta para ser trabalhada. Só que enquanto não usarmos, a gente vai deixá-la guardada numa caixa que vai protegê-la. Então, o outro recurso que nós teríamos para fazer gravura em relevo poderia ser o que nós chamamos de gravura em relevo aditiva. Ou seja, ao invés de ter uma superfície plana, na qual, com ferramentas de corte e de incisão, eu vou entalhando, retirando áreas dessa matriz, deixando o resto plano. Quando se trata de uma gravura em relevo aditiva, eu vou colando. Eu não retiro nada, eu apenas colo. Só que tem que ser com uma boa cola. Ou seja, uma cola escolar, no caso, não seria suficiente. Teria que ser um cascorex mais potente. E a gente tem que ter aquela noção de que toda cola demora um tempo para curar. Ou seja, geralmente demora 24 horas. Então, a gente cola, espera um tempo. Se precisar, cola mais alguma coisa. Se precisar, vai colando, mas leva um tempo para criar a colagem. Agora, o importante na gravura em relevo aditiva, não sei se dá para se observar, é que não existe muita diferença de altura entre os elementos que nela estão colados. Ou seja, se houver diferença de altura, na hora de imprimir, acontecem problemas. Porque, pode ser impressa com a mão? Pode ser sim. Mas, daria problema porque o papel pode cortar. Ou a impressão pode dar erros. Agora, geralmente, se a gente mantém, dizer, eu vou acrescentar uma altura de 2 milímetros, no máximo 3 milímetros. Se consigo que todos os elementos fiquem nessa altura, dá uma impressão ótima. E, sobretudo, dá para obter efeitos de texturas. Por exemplo, aqui, o que temos são rendas. E aqui, temos uma espécie de saca de juta. Então, na realidade, a gente tem elementos do dia a dia que a gente pode acrescentar aqui para criar efeitos. A outra técnica que nós temos incentivado, a partir da pesquisa própria nossa aqui, do grupo de pesquisa laboratório de gravura, tem sido um trabalho quase que de arqueologia da gravura. O que quer dizer isto? A gente pesquisou como os gregos e romanos da antiga idade tomavam notas, como se trabalhavam na escola. Eles trabalhavam com uma coisa chamada tabela, que não era mais do que uma tábua, no caso um compensado, com uma camada de cera por cima. E nós, aqui, o que estamos utilizando, às vezes, é cera, às vezes, parafina. Ou seja, uma é cera sintética, a outra é cera de origem orgânica, mas, no fim, a qualidade do resultado é bastante parecida. O ponto de fusão das mesmas é bastante aproximado, etc. Então, vejam bem, não sei se dá para se observar que a camada de cera sobre a tábua é mínima. Então, aqui, a matriz de gravura em relevo sobre cera se comporta exatamente como a pedra sabão. Como a pedra sabão. O que quer dizer isto? Eu preparo em banho-maria, isso tem que ser feito pelo professor, evidentemente, em sala de aula para todos os alunos, em banho-maria a cera ou a parafina. E coloco em um lugar plano, preparo uma borda, uma muretinha feita com fita crepe, com alguma coisa. E despejo a cera derretida ou a parafina derretida. Espero esfriar, arranca a muretinha e está pronta para trabalhar. Ela esfria muito rapidamente. Então, nós aqui na universidade trabalhamos basicamente utilizando um pedaço de tábua de compensado. Mas, temos evoluído no processo de pesquisa. Por exemplo, aqui tem uma gravura, uma matriz já gravada, que está no nosso acervo. Na qual, se vocês olhem lateralmente, veem que a camada de cera deve ser aproximadamente uns 5 milímetros. Um pouquinho mais grossa que a anterior, tá? Mas, vejam que a riqueza, a textura, é muito fácil gravar a cera, porque você também pode gravar com a unha, pode gravar com agulha, pode gravar com lapiceira, com canetinha, com qualquer coisa, tá? E, mais recentemente, a gente tem adaptado umas estruturas de MDF, que são vendidas em casas de artesanato, casas para decoração, que são uma espécie de molduras em MDF. E o que nós estamos fazendo é aproveitar essa espécie de moldura, para colocar a cera dentro, ou a parafina dentro, e utilizar, então, a borda dessa moldura como registro do papel, que facilita a impressão. Por exemplo, nesta que estou mostrando aqui, era mais difícil na hora de imprimir. para fazer impressão. Já desde que começamos a utilizar este tipo de recurso, que está disponível a um preço acessível, tem ficado mais fácil. Mas a gente pode comprá-la ou a gente pode fabricá-la. Isso aqui é um trabalho da nossa monitora daqui de gravura no momento, que ela mesma fabricou a moldura, no caso, ela está utilizando cera. Veja bem a diferença de cores entre cera e parafina. Eu sugeriria que nos respectivos polos usem aquilo que seja mais fácil. Por exemplo, para utilizar parafina, basta utilizar uma vela de sete dias. Imagino que tem polo que seja fácil conseguir cera. A cera é mais fácil de se trabalhar e é menos quebradiça. Mas, às vezes, costuma ser mais cara. Não sei, isso depende do lugar. Mas é interessante que vocês façam com uma ou com outra porque, uma vez terminada a gravura, por exemplo, aqui dá para ver os entalhes da gravura e dá para ver, inclusive, o desenho da gravura que foi feito com aquela caneta Posca. Agora, uma vez terminada de imprimir a gravura e limpa a superfície da cera com álcool, a gente despeja a cera, aquece a cera de novo, despeja por cima e a gente reutiliza a mesma matriz. Então, vamos dizer que, aos efeitos práticos do nosso curso, a gente tem dado maior ênfase à utilização de cera e à utilização da pedra sabão porque são matrizes recicláveis, ou seja, reutilizáveis. A gente precisa apenas ter uma e, a partir dessa matriz única, a gente vai fazendo gravuras únicas porque vai modificando-as. E é por isso que temos dado uma maior ênfase. Agora, gravura em madeira, ou seja, gravura em relevo pode ser qualquer coisa. Da mesma forma que eu comentei que podemos utilizar peças de metal achadas, eu posso encontrar pedaços de madeira achados. Por exemplo, isto aqui, esqueci o nome em português, isto aqui é a madeira que, acho que chama-se de dormente, de ferrocarril. É a travessa de madeira que vai debaixo da parte metálica do ferrocarril, só que está fatiada. Então, o que a gente faz quando a gente encontra um pedaço de madeira como esta? Eu adorei a forma irregular da borda e devo ter passado duas semanas lixando para poder deixá-la plana. Mas, uma vez plana, ela imprime bem. Então, eu tenho que combinar isto com elementos que tenham aproximadamente a mesma altura, se for imprimir junto ou imprimo por sobreposição separadamente. Aqui tenho outros exemplos. Por exemplo, isto aqui é um exemplo de gravura em relevo feita sobre plástico. No caso, um convite. Convite de casamento. Antigo. Que, às vezes, serve para a gente fazer uma bela gravura em relevo. Mesma coisa que com o linole. Eu tenho que colar sobre outra superfície para que isto consiga ter, como se chama, uma rigidez mínima para poder trabalhar. E, no caso, como é uma gravura experimental, é uma matriz toda recortada para poder encaixá-la com outras coisas. Isto é uma gravura em relevo também. E, aqui, o interessante é que esta matriz eu fiz com terra. Eu preparei uma bacia com terra tamizada para que ficasse toda mais ou menos do mesmo tamanho as partículas da terra. E misturei com cola Cascorex. Misturei, misturei até que ficou uma massa muito homogênea. Uma vez, apliquei esta camada sobre um papel couro. Deixei secar. E, depois de seco, coloquei este papel couro em outro papel capa para dar uma consistência. Veja bem, aqui ainda tenho que recolar porque dá para ver que, pelo uso, ele acaba sempre soltando um pouco. Ou seja, coloquei de novo. E, depois, a gente vai entalhando e arrancando os pedaços. Então, como eu colei o papel com a terra na mesma altura, a impressão vai ficar toda na mesma altura. Ou seja, uma gravura em relevo, ou seja, só pega tinta o que está em alto relevo, não pega tinta onde está embaixo o relevo. É uma forma fácil também de fazer gravura. Eu, particularmente, utilizei aqui terra. Mas eu poderia fazer a mesma coisa com areia, poderia fazer a mesma coisa com serragem, poderia fazer com qualquer coisa. Ou seja, basicamente, o que me interessa é que vocês percebam que gravura em relevo não é necessariamente estilografia. Pode ser estilografia ou não. Depende dos tutores presenciais que tenham mais experiência com determinada técnica ou não, que eles facilitem o emprego de uma ou de outra coisa. Ou seja, nós primeiros, aqui, nesta aula inicial, vamos dar a possibilidade de tudo o que pode ser feito. e eu acho que cada polo deveria adaptar a realidade do polo e ver o que pode ser feito com a ajuda dos tutores presenciais. No caso, por exemplo, isto aqui é uma xilogravura, uma gravura em relevo, mas feita em xilo, sobre uma madeira que não saberia dizer o nome, mas que é muito gostosa de sentalhar, que fica conservada. E, para finalizar a parte de gravura em relevo, duas dicas. Quando a gente trabalha com madeira, a gente tem que ver a procedência desta madeira. Por exemplo, se você fizer um zoom aqui em cima desta matriz em específico, você vai ver um monte de pontinho pequenininho. Esse pontinho pequenininho não é mais do que de um primo do cupim, a broca, que já gostou desta madeira e está destruindo-a. Então, por exemplo, uma matriz que uma vez que pegou a broca, você tem que imprimir-la logo e depois descartá-la, caso contrário, as outras que estiverem do lado vão pegar a broca também. Então, no caso da madeira, seria uma dica que a gente tem que ter presente. Agora, quando eu falo em matrizes, eu estou utilizando aqui para exemplificar exemplos grandes, mas não precisa ser grande. Uma matriz em relevo pode ser uma coisa mínima. No caso, são matrizes feitas para poder participar em bienais de mini prints, ou seja, de mini gravuras. Ou seja, gravuras que não ultrapassem 25 centímetros quadrados em área, que costuma ser o tamanho... Mas tem pessoas que, se forem cuidadosos, vão descobrir que é uma delícia trabalhar tão pequeno. Não sei, você tem que descobrir se vocês podem fazer isto. Agora, por exemplo, aqui eu tenho duas feitas com linoleo, uma feita com plástico, uma feita com madeira, uma feita com gesso, uma feita com linoleo, uma feita com couro. Ou seja, isto é uma capa de livro antiga, daquelas que eram gravadas, que depois a gente não usa mais e que eu simplesmente recortei e transformei em matrizes de gravura. Esta aqui é feita com plástico gravado como se fosse ponta seca. Na realidade, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente faz com qualquer coisa. A única coisa que nós temos sempre que ter presente na hora de se fazer gravura em relevo, é que eu tenho que ter sim um registro prévio de onde eu vou imprimir. Por exemplo, este é o registro, tem o verso do registro, tem a parte da frente. Inclusive, aqui eu já tenho um sistema de setas para dizer em que posição eu tenho que colocar a matriz. E aqui é a matriz, toda a matriz, pelo verso, ela tem um sistema de linhas, dizendo... Esta aqui não tem, mas esta aqui sim. Ou seja, de como eu tenho que colocá-la para que encaixe onde eu quero que encaixe, para poder imprimi-la. E isto aqui tem a mesma altura, que inclusive tem a matriz, tem a mesma altura exata das matrizes. E é para conseguir fazer uma impressão uniforme, mesmo que eu mude de papel, mesmo que eu mude de cores, para conseguir fazer a impressão. E aqui o que está marcado com canetinha são os tamanhos de papel. Que às vezes a gente tem uma folha maior, às vezes tem uma folha menor, mas a gente sempre que for fazer uma edição de gravura em relevo, da mesma forma que teríamos que tê-lo feito com as gravuras em monotipia. A gente tenta... Bom, na monotipia não dá para fazer impressão, mas a gente sempre mantém um tamanho de papel. Agora, na gravura em relevo, quando a gente faz o que chamamos de edição, que são cópias similares ou quase idênticas, os papéis têm que ter todos a mesma gramatura, todos a mesma textura e todos o mesmo tamanho. Não dá para se mudar. Ou seja, a gente experimenta antes de fazer a edição. Depois disso, a gente já tem que fazer três, quatro exemplares iguais. Acho que, com isso, a gente finalizaria o que seria a introdução da gravura em relevo com relação à matéria-prima com a qual a gente trabalha. Falta agora conversar um pouco sobre os materiais, no caso, as ferramentas de trabalho. ...